Eles estão espalhados pelos centros comerciais e seduzem os consumidores pelo bolso. É que o preço dos produtos piratas é muito mais barato que o dos originais. Nas ruas é difícil encontrar alguém que nunca tenha utilizado um produto ilegal. É mais barato. Todo mundo acredita que um dia já usou, né? E o crescimento da venda desses artigos, que variam entre roupas, calçados e vão até aparelhos eletrônicos, bebidas e cigarros têm afetado e muito a economia, só que de maneira negativa. Segundo o levantamento do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, por causa da pirataria e contrabando, o país deixa de arrecadar por ano 146 bilhões de reais. No Maranhão não há dados oficiais, mas a Secretaria de Estado da Fazenda confirma que os impactos são grandes. Toda vez que há um contrabando, toda vez que há um descaminho, toda vez que há a sonegação, uma parcela de recursos, deixa de entrar para os cofres públicos, para a execução das políticas públicas, das políticas de Estado. Então é mais do que um prejuízo à economia, é um prejuízo à sociedade. A nível nacional, o setor mais prejudicado, ainda de acordo com o FNCP, é o de vestuário. O rombo para o país em 2017 foi de mais de 35 bilhões de reais. Quem trabalha no setor, reclama das dificuldades de concorrer com a pirataria. Essas empresas de fora, e aí colocam um produto de baixa qualidade no mercado, e isso dificulta muito para a gente, porque acaba, as empresas, elas compram, as pessoas compram, mas elas não pensam que se elas compram essas roupas aqui, elas estão deixando de gerar emprego aqui, entendeu? Então isso é uma das dificuldades. Para tentar amenizar as perdas, o Sindiveste tem colocado em prática algumas estratégias. Para poder pegar esse fardamento, nós fizemos um consórcio, sete empresas, a gente conseguiu pegar, porque essas empresas conseguiu fazer, comprar toda a matéria-prima, porque só uma empresa, claro que não ia, não tinha ter condição, porque era um fardamento do Maranhão todo. Então essas empresas se juntaram, fomos comprar toda a mercadoria, compramos toda em Santa Catarina, veio toda a malha de Santa Catarina. Outro setor que sofre bastante é o de vendas de bebidas e cigarros, que deixa de arrecadar uma alíquota média de 46% de impostos. Inclusive, 77% das pessoas entrevistadas na pesquisa consideraram o cigarro como o item mais contrabandeado no país. Aqui na capital, somente na última operação, as apreensões foram avaliadas em 16 milhões de reais. A integração de todos os órgãos de controle, de fiscalização, de defesa do consumidor, de Ministério Público, da União, do Estado e até dos municípios. Sem essa integração, é difícil o combate a esse tipo de operação de contrabando, operação de descaminho e da própria sonegação. Obrigado. 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 Obrigado.